Música Tirou, de novo, Lucas, pé direito, abriu o espaço, bateu, gol! Gol, o Bangu chega lá, Lucas Oliveira, ele que pouco produziu no jogo, na última bola! Conta do campeonato, o Botafogo venceu por 3 a 0, passa o Vasco, lá vem o Bangu, a jogada é boa. Tenta colocar o olho novo, o time realmente caiu um pouquinho depois da parada técnica. Lucas Oliveira do lado de lá, marcado pelo lateral esquerdo, Júlia Mourinho chegou na pequena área com perigo! De novo, Lucas, no meio das pernas, olha o Lucas, ficou... Recebeu, já olha para a área, vai para o Wanamano, conseguiu passar pelo Juan Rodrigues, Lucas Oliveira invadiu, bateu e aí jogou longe. Pedalou e passou, fez o levantamento, passa pelo nascimento, volta a bola para o Lucas Oliveira, vai batendo ali, bateu tudo, boa defesa do Carlão, boa defesa, uma jogada pessoal... Lucas Oliveira vai tentar a finta, vai tentar o fundo, travou, pé direito, faz outro levantamento, o toque para o meio da área, checa cortando. O Bangu tenta chegar ao gol de empate com o Lucas Oliveira, o time todo enfiado ali na área. Foram 5 alterações de cada lado... O Lucas pediu, recebeu o Lucas, tentou a finta, vai para o fundo, travou, recebe a falta... Só dá Bangu, lá vem o Lucas Oliveira, partiu com ela, bateu para o gol, bola difícil para o gatito, o Bangu... Vem o Bangu para o jogo, boa bola ali, pela meia para o Luiz Araújo, foi para o chão Luiz Araújo, passo... Olha o toque do Calcanhar, ótima bola, lá vem no fundo, faz a finta, vai para o chão, é o Lucas Oliveira atrás, ajudando o trabalho da sua zaga. E toca de lado, vem embora o Bangu, Lucas Oliveira, se recompõe a zaga do Balta Redondo, o lançamento é longo do lado de cá e é muito bom. Aí começa aquele chiado da torcida, aí o Lucas Oliveira, do mano a mano, tenta encontrar o espaço, cruzamento, a bola vai passando e vai para fora! Cuidado para o Denilson, boa bola, para o Lucas, tem algum espaço, pé direito, boa fita do Lucas, para trás, para ninguém do Bangu. O lançamento não, conduz a bola, faz um passe errado, recupera... Ih, escapuliu a bola do Luiz Araújo, de novo o Bangu, está valendo, não houve falta não. Jogada legal, tenta passar o Santarém, é escanteio para o Bangu do lado esquerdo. Quase 39, Lucas, como ele gosta, no mano a mano, tentou o fundo, grande jogada do Lucas, tentou o cruzamento no peito, o Graçom joga na... Primeira jogada de ataque, lançamento para o Vianco, a número 9. Ela sobra lá pelo lado esquerdo, o domínio do Ronald, tem a número 11, bota na frente, pede a falta, a arbitragem manda seguir. Bangu vem para o campo de ataque. Boa bola para o Lucas Oliveira, marcação é do Vitinho, belo lance do Lucas, arrumou um espaço, mas foi bloqueado. Na hora do cruzamento, um ótimo... Bem marcado o MV, o atacante do Volta Redonda, o Bangu tenta sair... Lucas Oliveira, contra o Washington, deu um traço, levou no fundo, tirou o cruzamento, vindo e bate por baixo! Olha o Botafogo aí, recuperando a posse de bola. Briga ali por ela, o Lucas Oliveira, chega a dar um toque, o Lucas Oliveira aí, olha, no detalhe, o 33 do Bangu. Vai caderno! O Rodrigo é marcação até em cima dele. Agora sim, o Raí, está bem nisso. O Washington... Pede a bola. Fazer um belo giro o Raí. Tenta avançar, já encosta na frente o Raí, que está emprestado pelo Fluminense, tem a briga pela posse da bola. Tocou por último ali, esse é o Pipico, tenta girar para finalizar, acaba mandando do outro lado para Juan Rodrigues. Já olha para a área, só que aí era para chegar cruzando de primeira, né? Foi dar esse toquinho a mais, acabou perdendo a bola. Operado o Fabinho. Agora é a vez do Bangu tentar sair, olha, o Lucas Oliveira por outro lado, meio recuado. Opa, fez a puxadinha, recebeu a falta. Falta em cima do Lucas. O jogo está incrível agora, fala João. Daqui a pouco vai aparecer na sua imagem o Lucas Oliveira. Está aí, ó, o Lucas fez um, dois, boa bola do Lucas. Lá vem o Bangu pela direita. Tem espaço, vai para o fundo, bola para... Muito legal, melhor para o Bangu. Lucas Oliveira. Partiu o Lucas Oliveira, jogo nele, lá veio o Lucas, tocou. Na entrada da pequena área, busca... Recolhe Israel, dele para Rael. Abre com o Lucas. Lucas Oliveira, fez o passe, Thiago, girou, bateu. E o gol! O Dilcinho com o pé canhoto faz um bom lançamento lá na esquerda. Lucas chegou, já roubou. Passou o Lucas, ele quis, jogou nele. Jogo feito, lá vem o Lucas, leva para o fundo, tenta o espaço, chutou direto para fora. Tiro de meta para o Botafogo. Mais seis minutos, quarenta e seis e meio. Olha o time do Bangu, descendo pelo campo de ataque. Bola soltado aqui pelo setor da esquerda do comando ofensivo. Lucas! Alô! 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 Lucas Oliveira. O drible, acima do Andrazinho, volta o Lucas. É ser Vasco, faz o videozinho no stories do Instagram e marca lá. Arroba, o Bangu, a batida, cruzada, é gol! Santarém, um pouco mais recuado, o atacante de velocidade do Bangu. Vem aqui pela canhota, Santarém partiu com ela. Toque mais à frente, chega Carly para cortar. O físico em dia para conseguir continuar implementando essa marcação. Aqui o Bangu toca a bola, cruzamento para a área, bola para o Trindade. Acabou passando um pouquinho. O que é isso? O que é isso?